Doutor Valmir das Garrafadas Aí Que a boa Que tá curando Muita gente No Brasil inteiro Tão levando já Olha Aqui tem a Espinheira Santa Tem o Jatobá E a Casca da Joana Guba A Arueira, Queba Pedra Azeitona, Geramataia Gonçalau, Mecho, Mororó Jucá, Jão Molho Mutamabeira, Quixabeira e Imburana Tá curando todo tipo de doença Assim é a doença no terra avançada Olha Feita com água mineral Passa 15 dias enterrada Não é aquela garrafada que o pessoal faz Cozinhada, que não serve nada não Aqui tá dando resultado Tá dando resultado aqui no município de Itapoca Em todo o município vizinho Fortaleza São Paulo, São Paulo domingo Foi 150 domingo pra São Paulo Viu De encomenda Pois é, pois tá aqui Viu, é essa aqui mesmo Doutor Valmir das Garrafadas Feito uma situação com a milha críntica Doutor João Alves Doutor Valmir das Garrafadas Melhor da cidade Itapoca É show papai Bom dia a todos